Tchau, meus amigos! Até a próxima! Agora vamos pegar a principal e vamos virar agora a direita, né? Pessoal, já estamos na estrada. Vamos encarar aí umas costelinhas de vaca, a gente já está sabendo. E muita poeira. Olha, são aí 46 quilômetros agora e vamos chegar em Curupá. É nóis pelo mundo na Joaquina! Vamos com a gente! Chegou a hora! Alegria, amor e paz do coração, do litoral brasileiro, as entranhas do sertão. Visitando as cidades, fazendo amizades, espalhando a beleza da natureza do Brasil. No sentimento profundo, é nóis pelo mundo, com a mais pura certeza do amor que nos uniu. Ei, estrada, boa pra desgravar, junto com a Joaquina, nós vamos a qualquer lugar. Sempre mostrando as belezas, coisas que nunca se viu, as mais lindas cachoeiras, as histórias do Brasil. Visitando as cidades, fazendo amizades, espalhando a beleza da natureza do Brasil. No sentimento profundo, é nóis pelo mundo, com a mais pura certeza do amor que nos uniu. É nóis pelo mundo! Nossa vida na estrada, por todo o Brasil afora, vamos do sul pro nordeste, do norte pro centro-oeste. Cruzando todo o país, no asfalto ou no chão, provando da culinária de cada região. São Salles, ela é gris, nós pelo mundo a viajar, na Kombi, Joaquina, motorhome, nosso lar. São Salles, ela é gris, nós pelo mundo a viajar, na Kombi, Joaquina, motorhome, nosso lar. O churrasco do gaúcho, o açaí, com o camarão, do Pará e do Amapá, não tem como recusar. A galinha com o piquito, o goiás é sem igual, cardim de sol do nordeste, a preferência é nacional. São Salles, ela é gris, nós pelo mundo a viajar, na Kombi, Joaquina, motorhome, nosso lar. São Salles, ela é gris, nós pelo mundo a viajar, na Kombi, Joaquina, motorhome, nosso lar. São Salles, ela é gris, nós pelo mundo a viajar, na Kombi, Joaquina, motorhome, nosso lar. São Salles, ela é gris, nós pelo mundo a viajar, na Kombi, Joaquina, motorhome, nosso lar. O churrasco do gaúcho, o açaí, com o camarão, do Pará e do Amapá, não tem como recusar. A galinha com o piquito, o goiás é sem igual, cardim de sol do nordeste, a preferência é nacional. São Salles, ela é gris, nós pelo mundo a viajar, na Kombi, Joaquina, motorhome, nosso lar. São Salles, ela é gris, nós pelo mundo a viajar, na Kombi, Joaquina, motorhome, nosso lar. Pessoal, depois de 43 quilômetros, a gente ganha um presente. O tapetão negro, a gente nem estava apontando. É. É, falta aí, 3 quilômetros para a gente chegar na rodovia principal. Que vem lá, daqui a região de Monte Negro. Que vem de Teixeirópolis. E a gente está chegando aí, ó. Sendo recebido por esse asfalto, que legal. Oi, viagem tranquila, né, Gris? Oi, a estrada até que está boa, né? É, está seca, né? A estrada está meio dura, né? Mas não tem buraco aí, está toda ensaibrada. Está patrulada, né, Gris? É. E aqui, na frente, a gente já vê uma avenida da cidade. E a gente está chegando na vigésima cidade de Rondônia. E a gente vai visitar. Vai chegar na metade. E ela tem cerca aí de 11 mil habitantes. De acordo com o Censo Estadual de 2021. Urupá. A gente tem alguns amigos aqui em Urupá. Alguns seguidores. Vamos ver se a gente encontra eles. Passagem rápida. Mas hoje a gente deve dormir por aqui? É, não sabemos. Como a gente vai voltar? A gente vai para Costa Marques. A gente vai voltar por aqui. A gente pode seguir mais um pouco. E na volta, a gente dá mais uma atenção, né? Vamos ver. Está quente, né? Vamos ver que ele cresce mais um pouco. Lá na frente, já é a pista. Já é a rodovia. É a RO 473. 473. Aí a gente vai voltar por ela. Vamos passar por Teixeirópolis. E vamos chegar até Ouro Preto de volta. E aqui vai ser só desfalto agora, né? Só desfalto. Lá na 364. A 364 está sendo a nossa coluna vertebral. E nós estamos entrando aí. Desbravando todas as cidades aí. Para a direita e esquerda. Posto de combustível. Vamos ver se a Joaquina vai avisar. Não avisou, hein? E aqui a gasolina está R$ 5,67. Pelo que a gente está observando aqui no GPS, a cidade fica do nosso lado direito. Vamos dar uma entradinha aqui. Vamos ver se a gente acha prefeitura, praça. E deu pra pegar o pôr do sol, hein? É. Rodoviário, nosso lado esquerdo. Olha o quebra-mola. Aqui tem um balcão bem grande também, do nosso lado esquerdo. Eu acho que pertence à matriz, a igreja matriz, a igreja católica. E aqui... Agora a Joaquina avisou que chegou. É a praça da cidade. Tem um... Parece uma biblioteca no centro da praça. Assembleia de Deus do nosso lado direito. Cidade organizadinha também, bonitinha, olha. É. Sozinho ligado aí, avisando. Vamos ver aí a praça, sabe? Aqui é a igreja batista, né? Aqui é a igreja batista, né? E aqui é o centro comercial. Nossa, cada melancia linda. Tá vendo pá. Pá mãe, viu? Não, não vi a pôr mãe. Bonita a cidade, hein? Bonita a cidade, hein? E ali é a igreja, ó. A matriz, né? Gostei. Isso é contramão? Não, né? Não. A rua segue pra frente. Vamos ter ele na frente. A gente volta e para em frente a igreja aqui. E vai dar tempo da gente fazer um voo com o Joaquim Júnior. Não achamos que foi a prefeitura. Oi? Aqui na frente já tem máscara, loja concessionária da Honda, olha só. E aqui a gente está na paralela da rodovia. Pessoal, já chamaram aí a pão do Joaquim Júnior. Aqui tem uma área... Uma área aqui de festa. Uma área bem aberta. E a gente vai aproveitar e vai fazer um voo de drone aqui mesmo. É melhor lá perto daquela igreja. Pessoal, a gente fez o contorno ali por trás, mas já estamos de novo naquela rua do comércio. E decidimos parar ali perto da igreja matriz, naquela primeira pracinha que a gente passou. Já estamos chegando, a igreja já está aqui desse lado direito. E a gente vai achar uma vaguinha aqui para estacionar. E a gente vai achar uma vaguinha aqui para estacionar. E aí 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 Próximo dia 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 Próximo dia